Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Mundo Tá da da Tá da da Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso GTA Já deixei o seu joinha E eu já fiz uma aposta alta hoje em Cris Oh, quantos? Mil Eu também fiz Zero Minha aposta alta, mil Agora parece que é só LMG, é isso mesmo? Que arma é essa aí? Eu tô sozinho? Não, LMG Parece arma de gankster isso aqui? Sim, e é em primeira pessoa só? Ih, já que configurou ele não sabe mais Sim, eu não vi, eu fiz eu com pressa lá Meu Deus Aqui, tem como pegar o jato, é isso mesmo? Tá zoando Ah, não é possível, vou entrar nesse tranca, nem saber Não, não pode Caraca Sim dá, Cris Pô, mano, cadê os caras? Não dá pra ver se os caras vêm, né? Eu vou Ok Os caras devem estar lá do outro lado Ah, eu tô com preguiça Não dá pra entrar no caminhão Ah, tá sim Eu tô conseguindo Tô até vendo, velho Vou começar a voar nesse jato aí Vai virar uma bagunça isso, velho Ó, os caras estão lá do outro lado, velho Nossa É o forte sacudo isso aqui O forte sacudo? Sim Batalha do fo... Ó, o Cris passando de... Caraca Ah, eu tô muito longe Eu tô com preguiça ali andando Tem um negócio aqui Não explode não Explode sim Explode uma parada aqui, Cris Nossa, rolei tanto em primeira pessoa que eu fiquei tonto, velho Caraca, velho Tá muito longe, Cris Caraca Rola em primeira pessoa, dá uma loucura mesmo Vamos ver Caraca, velho Eu não vejo ninguém Caraca Eles estão tudo lá longe, velho É muito longe esse treco Como assim? Caraca Opa, tu tô mantido aonde? Tu tô mantido aonde? Ok Tu tá mantido, Jesus Cadê? Será? Ok, vamos ver Cadê os vagabundos? Opa, lá em cima Tô te vendo, cara Caraca, essa arma tem um recolho do capeta, viu? Vai, pra onde você tá, acho que tá indo, cara Caraca, velho Ah, ensinei o cara a rolar Enrolando lá Uma engraçada Ah, eu morri Ele tá rolando sem parar agora A hora sem parar, cara Pronto, matei um Não matei não, velho O cara roubou minha kill O vagabundo Isso aqui, vai Vou pegar a cubra aqui Olha o Cris lá Atrás de você, Cris Ah, não, é amigo, é amigo Pô, já É que eu não vi o nome Ó o cara rolando aqui Ok, eu que rolei agora Não é bom rolar em primeira pessoa, não Ah, velho Tá difícil isso aqui Tá complicado Ah Roda a bolinha do mouse, já Fica de longe Roda a bolinha do mouse Você coloca o crosser Não Roda pra frente Pra trás você tira Pra frente você coloca Isso Vai ser mais fácil Pegar de longe o cara Ok, peguei um colete aqui Cara, nem sabe Peguei um blur, mas Ah, velho Caraca, cadê os caras, velho Como eu desativei esse treco do blur aí Desfogabundo Caraca, velho É muito grande esse treco Opa Vou pegar a cover não, velho Isso é frio Vou pegar a cover Vai, vagabundo Coloca a cabeça aí, vai Ó o cara Chegou lá pra metralhar ele Não rouba a minha kill Ah, morreu Caraca, velho Para de correr, vagabundo Ok, vou em cima dele Eu acho que eu não matei Caraca, senhor é um cara Que me viu aqui Corre, corre, corre Pô, velho O cara não morre, não Essa arma é ruim Caraca, mó difícil O cara não perde vida, não Ah, velho Que zoeira é essa? Como isso? Uma boa essa arma, velho Ou o cara é poverine ali E recupera Dá um tiro E recupera Três vezes mais Que isso, velho Coloca a cabeça aí Vai, cara Ó lá Ah, morreu Finalmente Poverine Sim Dá tiro O cara recupera Três vezes mais de vida Do que o dano que você deu Ok, eu peguei os caras Que é onde vocês estão indo Ok, então Vagabundo ele no meio Esse é o Stein aí, cara Ok, eu acho que eu não posso Segurar o dedo Eu acho que esse é o segredo Você quer me segurar o dedo Acabou a bala, velho É isso mesmo Não dá pra pegar a bala Quando você tá muito De perto da coisa Cadê? 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 Aparece alguém Pô, se acerta o tiro na cabeça Os caras não morrem não, velho Olha isso, velho Que mentira é essa? Não é possível Tem alguma coisa errada, velho Tem algum cara parado Em algum lugar, velho Como assim? Esse tá tudo no beco aí Agora vai nascer em outro lugar Porque Invadiram aqui Olha, tem como subir, Cris O quê? Em cima do galpão Sério? Sim Só que eu não sei como é que eu passo pra lá, viu? Sim, aí, ó Vai até o final que você vai achar a escada Nesse prédio da sua esquerda aí Vamos ver Pronto Ok, deixa eu fazer um negócio aqui, velho Eu não tô matando ninguém com a arma Eu acho que vou pegar o jato Vagabundo Eu tô subindo aí também Tá todo mundo subindo aí, Cris Vai morrer todo mundo numa pancada só Caraca, velho Tá diferente esse treco aqui, velho Mas não tem alguém fora do mapa Acho que ela tá muito longe Alguém pegou o jato, cara Foi embora Não de caseira essa vista Dessa vida Vista, não Ué, eu não consigo ver ninguém Opa, eles estão lá na esquerda, hein Estão embaixo aí, na sua frente, embaixo Não sei, distante da esquerda, da direita Tudo quanto é lado Tô entendendo Ué, o jato tá lá ainda Eu tô vendo ele Cadê? Eu não vejo ninguém Não sei não, velho Opa, estão tudo embaixo da gente, Cris Bem embaixo Por isso que a gente não tá vendo eles Estão dentro do galpão Tem um no meio também Atrás daquele container Em algum canto ali Olha lá Você está zoando Eu tô zoando, cara Na dano de freg Ganhei o prêmio aqui Caraca Os caras me dão dano, mano Não recupera isso aqui, não? Não, sem pegar mochilinha Eu tô quase caindo aqui Você recupera sim Só ficar quietinho Ah, é? O problema é que alguém me atirou De onde? Sei lá Ah, lá embaixo Ó, o povo tá lá atrás, velho Lanta a cabecinha dele Toma o tiro e escondeu Vagabundo Calma com a cabeça aí Que objeto que o cara tá escondido? Atrás dessa casinha De um andar pequenininho Quadradinho ali na frente Ah, tô vendo Ó lá, estão vindo lá de trás também Opa, tive uma ideia Fica olhando, Cris Ah, atina aquele negócio vermelho lá, Cris De combustível Vai matar o cara explodido Não, não, não tô nem vendo esse negócio Um tiro só eu morro Ai Cadê? O cara subiu O cara subiu, velho Cadê? O avó que subiu, matou Roubaram o lugar Ah, esse mapa aqui é muito grande Essa arma é muito pesada Tem que ser um mapa menor Matei um Tem a opção de escolher o tamanho do mapa Vamos por aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Zig-zag, zig-zag Opa, tem outro cara na frente Ah, velho Tinha a gente do quanto é lado Explodiram alguma coisa Tô vendo ninguém mais Cadê? Eu vou pegar o caminhão aqui, velho Quero nem saber Vou andar de caminhão agora Cansei dessa vida Apera, alguém? Sei lá Vamos ver aqui Ó, tô até buzinhando Pão, 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 pão Pão, alerta, caminhão Se esconde, moleque Se esconde O bicho pegou Isso é hora de carregar Na frente do cara Sim Ok, cheguei Ai, meu filho, levanta Ok É agora Que o bicho vai pegar Ficou chato? Vou pegar Não quero nem saber O bicho é um apelão Vou já Sim, mas em primeira pessoa, velho Acho que não vai dar certo isso aqui não Ok, como é que muda? Eu vou ficar aqui paradinho Tentando descobrir os trecos Não, F, sai Que buz Não sei por que eu tenho uma mania Qual que é a tecla? Sim, a F É a primeira que eu aperto Sim, é first First, sim Ok, vamos lá Cara, a gente tá ganhando Mas é, não tá muito avançado não, cara Entendeu? Ok Tá muito perto Ai, tô me atirando, velho Como é que levanta o voo, velho? Levanta o voo Como é que levanta o voo? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ai Arranquei um pedaço do jato aqui, Mati Ih, já Quebrei o jato Abriu o celular, velho O celular o quê? Ai, que loucura Ok, agora sobe Não sobe não, meu Ok Brrrr Tá sobendo de jato, velho Eu tô vendo isso aí AAAAAAAH Isso não é certo Não quero brincar de jato mais, não Eu não sei como é que o João que eu trago no PC ainda Não quero brincar de jato, não Eu não quero, não Matei um cara, velho Olha isso Matei lá e acabou, velho Ah, que mentira, velho Nossa, o cara tá tão escondido ali, mano Tô tão escondido Não dá nem pra ver direito Matou um cara de jato? Não, eu matei o cara Ele tava escondido atrás do Como é que chama? Do negócio de combustível Sentei dedo no negócio de combustível Matei ele Ah Só no negócio de combustível Ok, ó, pegamos ali Tô quase morto, cara Tem um cara aqui, é? Cadê tudo aqui? Matei? Não, matei não Caraca Tô like a ramba aqui, velho Nem vejo da onde que tô tirando Mas tô tirando Rambou Ganhamos Ganhamos Vencedor, caraca, velho Que partida louca Mata um jogador Atacou corpo a corpo Sim Mata muito Olha o tanto de dinheiro que deu Nice Aí sim Olha o PEI 6666 Hum Número da besta FILE Con Robinson No O O O O O O O O O Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma